Yo! E agora a começar a editar o vídeo e reparei que o áudio está todo marado, malta. Infelizmente aqui o Windows meteu-me um microfone a 100%, então o áudio ficou uma beca estourado. Peço desculpa, isto é um jogo com história e eu não consigo voltar atrás e repetir, nem queria, por isso peço a vossa compreensão, espero que gostem na mesma no episódio e temos aqui cerca de 46 minutos de vídeo e pronto, para a próxima fica melhor e é isto. Vá, divirtam-se com o vídeo, até já! Então tu pensavas que Life is Strange já não ia entrar mais no canal, mas quando é que o Weasel deixou assim uma série pendurada? Já, ok, se eu não o ouço, pois eu sei, ok, mas essas vão ser feitas em live, ok? Vão ser feitas em live. Life is Strange, infelizmente no dia de estreia, já agora, eu sou o Weasel, não sei se tinha dito, no dia de estreia não teve assim grande afluência e então fiquei um bocadinho desapontado. No entanto, tive a ler os comentários todos e tem aparecido bastantes comentários também nos outros vídeos de outras coisas, pelo que, obviamente, eu vou continuar a trazer Life is Strange, poderá não ser a todos os dias. Vou tentar trazer-vos aqui hoje um episódiozinho grandinho, eu espero que vocês gostem e vamos lá então ver que raio de maltrapices é que a nossa querida Chloe Price tem preparados para nós hoje. Vamos então embora, vamos lá para a continuação do nosso episódio 1. Não te esqueças de deixar aquele like, é muito importante. Tu que estás a ver o vídeo e que queres esta série no canal, não te esqueças de deixar o like para eu ver que realmente faz parte ou que vale a pena trazer esta série para vocês, ok? Portanto, vamos lá embora. Para eu dos vistos, esta parte nós já vimos, é a parte em que a Chloe está ainda meio ressacada da noite passada, mas tu que não viste aproveita para apanhar aqui o início da nossa história. Se não viste o primeiro episódio, link na descrição, como sempre, podes acompanhar o último episódio de Life is Strange Before the Storm. Se por acaso não fazes puta ideia do que é Life is Strange, então tens um link na descrição para a série completa de Life is Strange. Não sei se já tinha dito Life is Strange, mas Life is Strange novamente. Ok, cá está a nossa amiga, dormiu vestido e tudo, tranquilo, nice. Bonito, rapariga, bonito de serviço. Bora lá. Este é um grande jogo, a verdade é essa. É um grande, gigante jogo. Foi uma grande surpresa na E3. Aqui há a apresentação de Life is Strange Before the Storm, onde nós estamos a ver os eventos anteriores a Life is Strange. Cá está ela que acabou por levar-me a pena na festa. Nós decidimos dar um pontapé ou dar uma ajoelhada lá no Rufia que se meteu connosco. Vamos lá ver que tipo de implicações é que isso vai ter aqui para o futuro desta série. Bora lá ver. Wakey, wakey, baby. Mal acordas a fumar, man. Fonix. Isto da parte da humildade. Ok, sair, supostamente. Vamos iniciar o nosso episódio propriamente dito. Deixa melhor melhor a gargantinha, já agora. Com licença. Siga. Às vezes, o que eu quero fazer é fechar os meus olhos e dizer ao mundo de ir para a inferno. Eu também, mas não é assim que as coisas funcionam. Diário, olhar. Rituals diários são importantes. Oh, Max, a otária. É isso mesmo. Eu te chamei de otária, quer saber porquê? Porque você perdeu o Firewalk ontem. Até o Frank estava lá, ele é o meu fornecedor. Ou então, a mãe, se você estiver lendo isso, ele é o meu fornecedor. E você não deveria estar lendo isso. Acho que foi a melhor noite da minha vida. Eu fui até a Serraria pelos trilhos do trem e descasquei o segurança bundão até ele me deixar entrar. Firewalk foi do carai, velho. Quem diria que tens uns caras iradões como eles viriam... Quem diria que uns caras iradões como eles viriam até uma cidadezinha velha como Arcadia Bay. Arraio Esparta-Seattle, por outras palavras, com o C grande. Bom, temos aqui um monte de cenas, pessoal. A gente, no final, eu prometo que vou dar uma vista de olhos aqui no diário. Para nós, está muito giro, está muito louco, por acaso. Vocês vão parando, se quiserem, vão lendo. Eu... 2010, ok? Alright. Estamos em 2010, supostamente. Vou passando assim. Vocês vão curtindo aí uma bequinha. Já estou em cenas duplicadas, não é? Ora, fotos. Malta que a gente já conheceu. A Max está uma beca coisa. Bom, whatever. Nice. Tudo bem. Bom, vamos então continuar. Realmente, já agora Ruben, ganda maluco, ou tupou que a nossa personagem... Oi Max. Oi, pai. Está com uma voz diferente. Um outro dia no Paradeiro. Certo? Mas não está assim tão mal. Nem parece... Eu nem tupei no primeiro episódio. A verdade é essa. Chloe! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Foi lá que ela conheceu Rachel Amber? Isso não é como cigaretas e cerveja. Bora mudar de roupas. Tabela periódica, despertador, desligar. Desliga lá isso. Fotografia, urso, aí a sério. Tubarinho, oh my fucking God. Cartaz de fantasia, porta. Come on! Doteis tudo no quarto para ver e mais alguma coisa, man. Fónex com um queimandro. Skate, olhar. Eu sempre amava o skateboarder. É o único modo de transportação que doublas como um dedo para a autoridade. Fala muito bem, Chloe. A mãe vai amar o novo look. Podes pôr essa cena na cabeça. O que é que eu tenho ali? É uma boa coisa, Chloe. A mãe vai amar o novo look. Eu perdi que o Max Silver trocou a sua roupa para a cerveja e a boeta há muito tempo. Max me fez essa mixita há anos atrás. E porque foi o Max, não foi uma canção pirata. Vamos embora. Vamos sair daqui para fora e vamos dar continuidade à nossa história. Senão vamos ficar aqui a saber os podres todos desta chavala. O que é que tu queres? Eu devia ter ouvido o que é que ela disse, não é? Repete lá, se faz favor. Eu devia ao menos check-out a minha chavala. Antes de eu ler. Ah, está bem, pronto. Falta ver outra gaveta. Tens mesmo chata, Chloe do Mocaraças. Bora, faltou esta aqui. É incrível que algumas dessas shows com Elliot, mas elas não tinham que deletar a forma de me dançar. Eu devia ao menos check-out a minha chavala antes de eu ir. O que é que temos aí? O que é que tu vais vestir, maluca? Quem diria que ela tem cenas de maquilhagem? Oh, brutal, man. Grande cena. Estás bonita, estás. Estás linda. Já, já, já. Não, não, está ótimo. Sai. Está fixe. Por acaso está fixe, está com o Stap. Já me davas esse abajur de candeeiro, meu. É um cato de polarilas, diga-se. É um cato de polarilas, diga-se. É um cato de polarilas, esse cato de candeeiro, meu. Digo tchau. Caramba, onde está o meu telefone? Oh, meu Deus. Mas será que a gente vai conseguir sair deste quarto? É a minha pergunta, meu. Eu sei lá onde é que deixaste o teu telemóvel. Não sei onde é que está o meu, meu. Quanto mais o teu. Ok. Ok. Vamos para baixo. O telefone do meu telefone está provavelmente na nossa sala. Eu posso usá-lo para chamar a minha e saber onde é que eu deixo. Ah, que caralças, velho. Armário de remédios, toalha, olhar. Graficamente, muito topo o jogo. Não acham? Onde é que é o quarto da tua mãe, maluca? Sei lá onde é o quarto da tua mãe. O telemóvel está aqui. Chamar. Para lá dar um toque para o telefone desta Maria para ver onde é que ele está. Como a mamãe pode olhar isto todos os dias e não ver o que é que ela está tratando? Parece que o meu telefone está definitivamente perto. Eu não acho que o meu telefone está tratando. Nós vamos lá. Eu acho que o médico fica à casa. É o pé da sanita ou bem, assim, faz o mesmo a ver. Você vem para casa agora. Você vai chegar à casa, você tem safadeça. Não dá para fazer nada Não, Elliot Não, cara, já é a terceira vez Já sei tudo, ok Ah, para cima Ok, sorry Sei lá, tenho umas quantas coisas para fazer Qual é a boa, legal Acho que fui bem Ok, base 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 Traga a minha perna com você, por favor Sim, sim Ok Acho que vi a minha perna em sua sala Ok, então ainda bem Que eu não vi Ia lá com a transmissão Deixa lá ver então onde é que está A mamãe's purse Anel Anel celular Cama, gaveta, lixo Livre Tá ali, tá ali a mão Não vamos estar a desboletar isto tudo Eu sei, eu sei que vocês gostariam Que eu estivesse a explorar isto tudo Mas também nunca mais virmos aqui Opa, fonex, a sério, rapariga Pé tudo de uma vez, faz favor Chega de enrolada Sim, isso realmente faz-me querer acelerar Dá para correr? Não Botão esquerdo do mouse para descer as escalas Vem, mamãe Era necessidade se a gente estava a andar Bem, já desbloqueámos aqui mais qualquer coisa Minha fechura joca já está a acabar Bem, vamos lá ver se consigo trazer aqui um episódiozinho grandinho O jogo está muito fixe Deve ter tempo para o breakfast se te acelerar Eu espero que tu te divirtas Vou estar a jogar isto assim meio descontraídamente Mas isto já sei que vai Quando eu não esperar Puma, vai-me partir a espinha E vou-me cair aqui, o que é isso? Panela eléctrica Caixa de cereal Falar Não vou estar a olhar para ela, hein? Anda lá Vai colocar a minha bolsa na mesa antes de se esquecer Com certeza, mamãe Mesa de jantar Bolsa Aí, pode ser aqui Chloe, eu não tenho todo dia Você vai vir aqui já? Estou queixando-me, mamãe Agora já estás a mandar vir comigo, meu Fosca-se Ei, mamãe Você queria falar? Chloe, o que aconteceu com você? Não tem problema Eu passei em uma porta Você parece estar passei em muitas portas recentemente Esta tabela era fechada Quando eu enviar-te uma mensagem de texto, Chloe Como na noite, eu preciso que você responda Você só pode dizer texto Você não tem que dizer mensagem E eu preciso que você responda sem o snark Foi mal, vou tentar responder Eu estava dormindo Foi mal, vou tentar responder Foi mal, vou tentar responder Eu vou fazer melhor para responder Obrigada Obrigada Nada É isso que você queria falar? O que é isso com você e David? Sempre cortando para a chave Por que não podemos apenas ter uma conversa Pessoal antes da escola? David, o que é que David chama a pessoa? Você percebe que eu amo seu amigo com toda fibra do meu ser, certo? Sim Chloe Você não o amarela Ele me chama garoto Ele é um diabo Ele pode ser antigo Escola Escola Ela não está a brincar Eu tenho 4 ovos Eu tenho 4 ovos 2 para David 2 para mim E apenas antes de eu as servir Ele diz O que você vai comer? Eu vou gostar disso, não? Bem Deixa lá Vamos guardar essa A ver se Apanha a chuva Sete da manhã Começa um cedo o dia Sete da manhã Começa um cedo o dia Ela tem uma bolsa? Eu acho que só preciso ficar sozinho David podia te ajudar Maybe David Maybe David should start paying rent He spends the night often enough How would you know? You're never here yourself David thinks you need discipline David should mind his own business I think it's great that David is taking an interest He's a good man Maybe he can help My father was a good person David is a crazy We are not going to send the story of his father Let's continue with David Your boyfriend is an asshole Your boyfriend is an asshole You should be calm He's been good for me Maybe he rubs you the wrong way because you've been rude He rubs you the wrong way? He's still breathing That means I've been more than fair David's had some hard times too, you know If he's kind enough to share his experience I expect you to listen Like I'd let him get within 15 feet of me When he takes you to school today Very funny You will be nice You will be respectful And you will say thank you Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying I guess Maybe I should too But what's the point in getting along If it means pretending everything's fine When it's not? Ser compreensiva Dizer o que sente Dizer o que sente You want me to pretend I'm okay with David? That everything's okay? I'm not He's a chauvinistic piece of shit frankly Come on! Come on! Come on! So... Come on! Come on! That's enough! All I'm asking for is a little respect Why is that too much? I love you, Chloe I miss you Nobody could have replaced her father I did the best I could Mom I don't know where I lost you You didn't lose me Right David's waiting He'll need the keys There in that ashtray you made me Go be his problem now Ha 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 The keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do Guess David likes pot roast Guess we're all about what David wants Well... Okay... Chaves What is that inside? Travel money Where are the keys? Jornal Viado da neve Cinzeira Okay... Probably... Here they are Okay... Let's go on the keys Okay... Let's go on the keys Okay... Let's go on the keys 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 Okay... No point in putting off the inevitable torture Of driving to school with David They better get going Oh... Ah... E agora tenho que ir buscar o DVD do outro maluco Uh... Onde é que está o DVD do outro maluco? Está lá para cima? Eu não consigo subir isto Então vamos embora meu Fuck off Onde é que está o DVD desse maluco? Não está aqui pois não Fuck off Vamos embora Na hora de certeza que eu vou tentar sair Ela vai dizer para eu não sair É? Dá para sair? Dá Então pronto... Será que o DVD do outro gajo estava lá em cima? Mas não dava para subir Olha o outro a jogar Caromecanic Simulator Curta Que pedaço de maluco O carro também Ah é fixe o carro meu Ah é fixe o carro meu Deixa-te disso Bom isto vai ser bonito Por que as mulheres sempre levam tempo para se preparar? Esperamos que os homens vão sair sem nós Que merda foi esta meu? Responsível Você o vende a sua mãe para fazer melhor Diga-me novamente o que eu vende a minha mãe Também foi alterada Eu acho que a voz da Chloe é mesmo Sinceramente Você sabe o que faz um plug de spark? Sim Você não me ouve? Eu disse que eu sei o que faz Então pegue a minha soca de wrench E nós podemos nos movimentos O que é esta? Logo de qualidade? Ele acreditava que antes Percebe que ele eu desculpe Só pegar esta soca Para acabar com isto Quero dar uma soca de wrench Que o que está fazendo? Lando a sua garagem de cá Ele acha que está para divem? Que chave do que? Que chave do que quer? Perva que o cara quer Foto, extintor de incêndio, bom para lhe dar com ele na cabaça Manuais de mecânica Vamos abrir isto, o que é que está aqui dentro O que é que ela tem escrito na mão, meu? Tem escrito qualquer coisa na mão 50-50 chance, eu o peço na face com isto 60-40 Talvez 90-10 Carro pesante, muito bom Bora lá olhar para o carro pesante Pena pequena em toda a Arcadia Bay Sim, grande carro pequeno, oh meu Deus Chave de suquete, dá-lhe lá isso Um pouco mais de hustle não teriam matado Fonix, vai-te lixar, panasca Realmente, caga anda atrasado de metal, meu? Fonix Em sério Ai, Jesus Agora é que estás a fazer isto Tiveste ali a olhar para esta pecaria Não percebeste o que é que estava mal no carro, né? Vê o que está caindo as peças lá? Isso é um signo de depósitos de carbono Depósitos de carbono? Não foda-se Você sabe, você poderia realmente ser bom nisso Se você perdeu a atitude A minha atitude é o que me faz especial David Tudo bem Tudo bem Tudo bem Quebrar uma beca ao gelo Quebrar uma beca ao gelo Eu sei que se fosse ela ela não iria fazer isto Mas eu estou a jogar, portanto Ei, você está tomando essas peças com você, certo? Cada casa precisa de uma boa peça de peça Já temos uma, mas obrigado A bolsa A bolsa A bolsa Vamos embora Estão a ver, estas partes Podem ser mais dinâmicas Podem ser um pouco mais rápido Ok, agora vamos aqui a cena Pronto para... Rol? Por favor, não queres falar, por favor Quero falar com você sobre algo F*** Pensa porra a trabalhar, vamos embora Mas você vai respeitar-me Você gostou de ter bastante de uma vaca de ter um filho de pai Então há algumas coisas que eu quero ser realmente claro Acabar com a palhaçada, ignorar e resistir Acabar com a palhaçada, siga Respeitar-lo? Acho que é hora de mostrar a este diabo Não estou interessado em qualquer coisa que ele tem que dizer O que é claro É que te machucar Linguagem? Você está bem fora da linha, jovem lady Linguagem? Linguagem militar, o bigode Francês é a linguagem Chema Pell não dá uma f*** Você tem uma boca inteligente, não é? Não tenho medo de você, você é um idiota Deixa eu simplificar Deixa eu a desculpa para você Eu quero dizer, desculpa O que tem mais palavras do que DUM? Ei, assista-te Eu... Eu posso ser um f*** maior que você, Guido O que? Você é um faroeto tão c***o Atira em mim E isso explica o cheiro Oh meu Deus Come on Oh, isso é o que eu cheguei Um gigante monte de f*** Você... A sua mãe... Você está rompendo o seu coração Deixar a minha mãe fora disso, maluco Não fiz que se importe Pelo menos ela tem coração 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 O que você tem é... Está fixe, está fixe Está fixe, está fixe Estava fixe, está fixe Estava no armário Você vai respeitar-me Você não é o meu pai Eu não me alistei Declaração dos Direitos Otário Eu não me alistei Eu não me alistei Eu não me alistei Então não me alistei como O seu novo recruteiro Se você fosse um homem É legal Se você fosse um homem Eu não iria tão fácil Em você Não sei porquê Não sei porquê Eu não me alistei A missão acolhida Em circunstâncias bem trágicas E receber alguém em casa Com esta figura A tentar ser a figura paternal Alguém que ela não goste Que ela acima de tudo Não quer Não quer Não quer Substituir o pai Então A resistência é gigante Não quer if Não quer Se você Tão Persist valuation Em O que é isso ai que vai fazer? O que é que isto está aqui a fazer? Não vais começar a levar direitos ao torno do vídeo Digging up my lover from the grocery store Ah, damn Life is Strange. Welcome to Life is Strange Life is Strange The hell? Out of the car, Chloe. You're gonna be late Shit. Thanks Don't use that sarcastic tone with me young lady I can see you all in her eyes Hello? I was actually saying I see everything I'll warn everything Hello Black Hell Hello Black Hell Ok, estamos no final Future needs excellence Jeremiah Blackwell E o que é que estamos para ali a preparar? Ok Hey, Chloe Oh, hey Elliot Wait, what happened to your face? Do you need to go to the nurse or something? What? This? You should see the other guy Ha 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 Guess it's true then I heard you had a hell of a night I mean People are talking about it Really? Who exactly is talking shit about me? You know Haters Not on social media Great Social media, por que? I wish I could tell everyone To just get a life So... How about the Tempest? Blackwell Theatre at its most pretentious Yeah, totally I know it's gonna be lame But... I was thinking Do you wanna go together tomorrow? Uhhhh... Maybe I try to make it a rule Not to go to school anymore than I have to Thank you But... Sitting in the back row And making fun of the drama kids Might not suck Right? That's... Totally what I was thinking Alright See you in camp Yeah For sure You have to track down steps To pick up my DVD I've still got time before class Are you going to pick up a nokia? Not to be done Is the best To have to go Come out Are you good? Okay So far That you can see To the community Go to go Wonderful Ali ao fundo será as cenas... Ok, a gaja corre, tranquilo. Vamos ver o que é que se passa aqui por este lado. Será ele aqui ao fundo? Já, é o gajo, é. E onde é que está o dividimento? Vamos cá dentro. Será no cacife dela? Vou tentar. Espero que esteja a curtir, não te esqueces de deixar o teu like. Bem importante para eu saber quem é que está a curtir a série. Deixem um comentário também, acompanhado do like. O que é que está o meu? O que você tem aqui, Twitch? Não me chamem assim. Trim North. Um joque tão maluco que faz joques parecer ruim. Eu acho que Nathan Prescott fez a maldade. Oh, uau. Isso é uma coisa estranha, Prescott. Não é o teu. Diga-o. Eu odeio que esteja no time agora. Você é um perigo. Brinha em outro lugar, dois mandozões. Oh, uau, uau, uau. Bicho. Uau, uau. Você ganhou um lugar no esquadro, Twitch. Você não tem o seu pai tentar comprar o cacete. Por menos a minha família paga o tópico. Quanto de financiamento o seu pai de morto precisa de novo? Uau. Uau. Dick move, Nathan. Meu pai perdeu o trabalho no esforço. Quando o teu pai閉ou o desfaz. E você quer falar mal com mim? Deixe o Nathan alone. Que és tu? Você conhece algo, Prescott? Eu vou-te fazer um favor. Você não pode ser parte do time e ser uma coisa estúpida no mesmo tempo. Uau. O que és que eu faço? Oh, meu Deus. Ficar de fora a intermeter. Oh, meu Deus. Sério? Agora tenho que me meter nisto? Está bem. Pronto. Vou lá dar sossegada nisto. Impressivo. Tenho que colocar o Drew abaixo. Sério? Volte, idiota. O que a doce que você falou comigo? Oh, dê. Idiota, sai daqui. Faz agora. Idiota. Idiota. Você não está acostumado a uma palavra tão grande, não é? Não se preocupe. Vamos mais a uma cena de conversa. Vamos lá ver se você consegue. Você está de verdade defendendo o Nathan Prescott? É covardia? O Nathan é o alface. Ele me fez sentir pena de um Prescott. O Nathan... Me fez sentir pena. Yeah. Você me fez sentir desculpa por Arcadia Bay's most spoiled brat. Isso é o quanto de um assolio você está sendo agora. Você é um louco. Acontece seu próprio negócio. E se ele chutar para o papai? E se ele chorar para o papai? É verdade, eu sou doida. Sabe o que é doideira? Sabe o que é doideira? O que é louco é que você ainda não foi levado. Como é isso possível? Você quer um pedaço de isso? Você quer participar do romance? Não obrigada. Quer com prazer. Você quer participar do romance? Você quer participar do romance? Você está claramente com ele. Isso é oCA. Você está claramente com ele? Eu fiz. Chloe sóãs você. theater bola fresca? caféWellida. Seja Samantha. Eu segui omen dessa vez. Prescott. Eu tive duas garotas que aparecem para salvar-te. Pegue o seu cartão de foto. Você está bem? Você acha que preciso de ajuda? De você? Você está bem? Você está bem? Obrigada por estar com ele. As pessoas pensam apenas por causa da sua família. Tudo está bem aqui? Sem problemas, Skip. Talvez se eu não posso entrar. Talvez se eu não posso entrar. Por que eu não posso entrar? Porque estás entre drogas? Talvez se eu não posso entrar. Pelo visto não posso entrar. Então não é aqui que está o DVD. Foca. Então para lá. Será que ela já tem o DVD e basta ir ali ter bacana e entregar-lhe o DVD? Não sei. Vamos lá ter com ele e ele já me vai dizer qualquer coisa. Pode ser que ela tenha o DVD com ela. Talvez sim, talvez não. Não sei. Steph e Mike. Falar. Se eu tivesse conhecido que o Avenger Celestial estava morto. Eu teria que daria-lhe a minha potência. Era uma desafio de habilidade. A potência não teria funcionado. A desafio de habilidade? É parte do jogo de tabletop que jogamos. Você não entende. Ah, realmente? Não me subestime. Dê-me um descanso nerds. Eu ouvi de jogos de tabletop. Legal. Olha! Muito bom! Blade Runner brutal. Vai ser de novo agora. Vai ser de novo agora. Uma vida de verdade. Uma vida de verdade. Uma vida de verdade. Esse é o meu motto. Certo. 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 Você conhece se a Rachel é uma jogadora? Rachel Amber? Você me perguntou? Você também não saiu a noite ontem? Ou foi apenas uma coisa amigas? Por que o interesse? Nós somos amigas. Por que o interesse? É. Steph tem um crush. Sério? Chloe. Chloé. Você deveria entrar no jogo. Sim. Eu não tenho 50 horas agora. Obrigada. Estamos no fim da campanha. Então vai levar apenas 20 minutos. O que mais você tem que fazer antes da classe? O que mais você tem que fazer antes da classe? O que mais você tem que fazer antes da classe? De jeito nenhum. Vamos lá então. Vê o que é que é isto. O que é que é? Game on nerds. Aqui está uma lista de personagens. Espera. Você é uma barbara elfa. Ok. Somos uma elfa bárbara. Qual é a graça? Essa elfa é a minha cara. Boa. Boa. Eu poderia me ver totalmente como uma barbara elfa. Eu sei. Eu estou bem. Ok. Vamos começar. Elamon. Calamastia. Calamastia. De acordo com a minha ficha. Uma vez fiz um espetinho humano. Eu não me pegou um cara no chão com uma espelha. E ele foi tudo o caminho e matou o cara atrás dele também. Verdade. Você está em uma cruz de três formas. Que caminho você vai? Straight ahead, certo? Nós devemos matar o... Derr... Dude. Elamon frowns. Os raiders poderiam ter alguma boa luta no campo de treinamento. E, provavelmente, é o nosso dever de liberar todos esses prisões. É a sua escolha, Snoopy. Onde você deseja ir? É hora de 10. Você é certeza de que quer passar o campo de treinamento e o campo de prisão? Você ouviu-me. Vamos fazer a batalha de boss. Você entra na tenta para encontrar o Dergeron. OU. É a sua casa e a gente já está meu. OU. Você não pode me ouvir nada. O seu reino foi fraco. Você é fraco. Eu tenho isso. Agora temos que continuar. Golpe aniquilador. Soco brutal. Investida furiosa. Golpe aniquilador. Annihilação. Isso suave como foda-se. Um? Isso é ruim, certo? Não para mim. Quando você toma o seu primeiro passo, você troca em uma roca. Colapsando no fundo em um jumbil de metal. O seu axo põe extremamente para o lado. O seu axo põe o chão de Elmon. O chão de cegada. 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 Desculpa. Este jogo é incrível. Os meus chãos? O Durgoron se mova para o chão de Elmon. Oh. Eu disse que este era o meu melhor. Talvez o meu personagem iria morrer. O Durgoron se aproxima, põe o chão de cegada. Põe. 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 Isso é a minha culpa. Um, meio que. O que eu devo fazer? Pular em frente ao Elmon e encorajar o Elmon. Encorajar. Bora lá. Põe. 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 Eu vou adventurer com você de novo. Põe. A seguinte parão. Bem-vindos! E fiquem bem! Tchau!